OUÇA CALADO! Essa mulecagem não cabe mais no Amazonas. Esse governo de plantão, que está nas paisas nacionais com uma quadrilha, não pode continuar fazendo graça no segmento de gás. Eu pergunto se o segmento de gás tivesse em outro estado, em outro estado, essa riqueza, como muito bem colocou o senhor Adriano, que o que está debaixo do solo, se não tem exploração, nada vale. Pare a brincadeira! Esse governador cleptomaníaco, esse governador chefe de quadrilha investigado pela Procuradoria da República, tem que respeitar o povo do Amazonas. Senhores, me desculpe dos abafos. Mas ouvir conversa fiada não cabe mais, seu presidente. Essa conversa da CIGAES, eu quero propor uma CTI para a CIGAES, seu presidente. Porque o Tribunal de Contas, todo mês cai arrecadação, Tribunal de Justiça cai arrecadação, Ministério Público cai arrecadação. E esses senhores não querem aumentar no estado do Amazonas? dinheiro de royalties. Não querem gerar emprego no interior do estado. Essa patifaria tem que acabar! Essa quadrilha que vendeu o Banco do Estado do Amazonas lá atrás, vereador Chico Preto, que vendeu a COSAMA, tem as mesmas digitais desses bandidos na CIGAES. Basta! Sua Amazonas não aguenta mais! E não venha chorar depois, senhor René Levy, dizendo que o senhor não sabia como o senhor fez na região metropolitana. Isso é uma vergonha! E eu aqui, em repúdio, estou saindo desta patifaria! Porque eu vi os empregados do Carlos Soares, eu não tenho paciência mais para isso. Senhores, a nível nacional que tanto prestigiam essa sessão, me desculpe porque no Amazonas nós temos uma quadrilha! Quadrilha! Com sede lá na Bahia! É uma vergonha internacional! Esses bandidos estão matando o povo do Amazonas de fome! 61 municípios sem nenhum respirador! Nós temos o Amazonas como um dos piores IDH do Brasil! Povo passando fome, morrendo de fome, pisando numa riqueza, que por interesses conflituosos, está matando os amazonenses de fome, matando os amazonenses por uma péssima saúde, que não dá mais! Me desculpe o desabafo, senhores! Tentei ficar calado até onde deu! Mas quando vemos essa canalice, essa patifaria dessa quadrilha, que será visitada pela Polícia Federal, vai entender que basta! 4 milhões de brasileiros amazonenses estão morrendo de fome! E vocês, vem com a cara de pau! esse clove desempregado do Samuel, e outros mais, fazer graça! No Amazonas, não dá mais! Chega de bandidagem! Senhor presidente, estou saindo em respeito ao povo do Amazonas! Essa palhaçada, com uma palhaçada daquele sindicato do Soares, e de 11 membros, ele tem 8! São os únicos contra a abertura do mercado de gás! Vem falar em 3 mil e tantos consumidores! Deixe de brincadeira! Respeite a fome dos amazonenses! Respeite o estado do Amazonas! Seus bandidos! Canales! Basta! Senhor presidente, meu repúdio, minhas escudas das pessoas sérias que fazem parte dessa reunião, não aqueles bandidos da cidade! Basta! Estão saindo aqui com uma pressão alta e revoltada, com tanto bandido falando besteira, e nós passando vergonha a nível nacional com pessoas sérias! Sério, senhor presidente! Eu vi baboseira! Esses canalhas! Basta! Cadeia para vocês! Bandidos! Trões! Sinos do povo amazonense! De aluguel! Dignidade! O povo do Amazonas! Senhor presidente, estou saindo agora! Minhas escudas, as pessoas sérias! A nível nacional tentando contribuir e pedindo, pelo amor de Deus, para investir no Amazonas! Isso na minha vida! Pelo amor de Deus, para dar emprego, renda, royalty! E esse governador analfabeto, imbecil, ladrão, que consegue transformar em respirador! Não posso falar mais! Dançando na cara do povo amazonense, sapateando dor na nossa fome! Basta! Quer dizer, seu presidente, me desculpe, mas não dá para continuar com tanta baboseira por parte, volto a dizer, desta quadrilha das cigares! Presidente!